Esse peito seu tá muito gostoso. Oi? Esse peito seu tá muito gostoso. É dois pães de queijo. Que saudade! Ai, nem fala, Chirra. Carlinhos Brasil, gente, Carlinhos Brasil foi que me abriu as portas dessa grande casa que hoje vai receber uma artista exclusiva, que vai ser a rainha do bate-cabeiro. O que você acha disso, Carlinhos? Olha, é muito legal reabrir a era de tantos tempos. É que a gente divulgou muito, né? Nossa, a gente só tem que agradecer a mais esse espaço. Que cada dia que passa, Belo Horizonte tá escasso de boates, né? E pra gente trabalhar. Agora vamos falar um pouquinho. Wagner Paganini, o que você tá achando desse grande produtor que tá vindo com tudo, né? Ele chegou no mercado agora novo, mas assim, chegou com tudo. O que você acha? Eu conheço ele desde a After, né? E ele, assim, é uma pessoa maravilhosa. Tudo que ele fala e tudo que ele faz é de... É uma índole que ele tem. Ela é maravilhosa. Ele é fantástico. E tudo, tudo que ele fala é Deus, Jesus e tem pra prosperar. Com certeza. Acontece, né? Uma pessoa super positiva. Hoje é o dia do furacão Márcia Pantera, mulher. Eu achava que eu não ia ficar vivo pra ver isso aqui na Eros. O que você acha disso? Olha, a Márcia Pantera é ótima. Mas é legal ela ter vindo também e vai conhecer as novas drags de Belo Horizonte com baixo cabelo também. Que não deixa a comentar de nada de São Paulo. Bom, na parada gay de contagem não deu certo, mas eu não gosto de toda vez de entrevistá-la não ter o meu selinho. Então, por favor, vamos encerrar aqui agora com o selinho do dia. Espera aí. Espera aí. Vai. Com chiclete. Vai, vai. Agora. Agora. Valeu, viu? Toda meu. Beijo, Carlinhos Brasil na Mundo, gente. Beijo. Valeu.